Sonhar com incêndio significa que nos próximos dias a pessoa poderá passar por uma situação um pouco difícil e exigirá bastante da pessoa. A pessoa precisa tomar bastante atenção e calma para sair dessa situação. O sonho desse incêndio sugere que a pessoa, ela deve tomar mais cuidado com a saúde e o estado emocional da pessoa, pois pode ficar muito estressado ou estressada com isso. Sonhar com incêndio sugere que a pessoa, ela deve controlar a sua impulsividade. Por mais difícil e desafiador que seja, não faça as coisas sem pensar. Nunca faça as coisas sem pensar, o que pode gerar ainda mais confusão. Sonhar que ver um incêndio significa que a pessoa, ela pode estar diante de um grande problema ou um conflito que chegou recentemente. A pessoa deve dar passos suaves para sair dessa situação. Não adianta ficar apenas reclamando, deve solucionar esses problemas. Sonhar que ver um incêndio também sugere que a pessoa, ela deve reconhecer as suas forças interior. Por mais que esteja não se sentindo com a energia para seguir em frente, a pessoa deve seguir em frente. A pessoa deve entender que dentro de si mesmo há bastante energia e capacidade para sair desses problemas. Ver fogo, consumindo bens materiais, pode representar questões que não estão sendo muito bem resolvidas, como paixão, dinheiro ou alguma obsessão prolongada. Pode significar também o sentimento de raiva ou até mesmo mágoa. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.